Oi galera, tudo bom com vocês? Queria começar já me desculpando hoje, a gente não lançou vídeo na semana passada, a gente não teve tempo, aconteceu um monte de coisa, enfim, mas tamo junto e vamo que vamo. O assunto de hoje não poderia ser outro. Será que o esquiva lutou tão mal assim? Esta feira o nosso esquiva falcão lutou contra o copa-riquenho Jaime Barbosa, lá no Texas, venceu por pontos em 8 rounds de forma unânime. Até aí, nada menos do que o esperado, né? O problema é que a atuação do esquiva gerou uma certa confusão nas redes sociais. De um lado, a galera que tá ok com a atuação do esquiva e o resultado. De outro lado, o pessoal que tava frustrado com a atuação do esquiva e com o fato dele não ter vencido por nocaute. A nossa opinião no site sobre a luta, eu disse que o esquiva não impressionou, mas fez o que tinha que fazer. Ele mostrou alguns erros, a passada lateral, a minha pra trás, a aplicação do uppercut que ele poderia ter aproveitado mais. Enfim, pra gente o esquiva lutou, ganhou, cometeu erros, mas a hora de cometer eles é agora, sem pressão. Acontece que tem uma galera que acha um absurdo o nocaute não ter acontecido, tá palpitando loucamente a respeito da gestão da carreira do esquiva, como que tá sendo feito isso. O Sérgio Batarelli, que é manager do esquiva, até gravou um vídeo nas redes sociais explicando todos esses pormenores, mas eu queria adentrar alguns pontos que eu acho que a gente tá esquecendo, que a gente tá deixando pra trás. Primeiro ponto, vencer todos os rounds de uma luta é lutar horrivelmente mal? Se você tem um lutador na sua equipe, que você acha que sempre não tá mal, mas ele sempre ganha, sem problema nenhum, mesmo que seja nos pontos, etc. Você tem um de dois problemas. Ou o teu lutador é muito bom e você é muito chato, ou os adversários do seu lutador estão muito fracos. Não é o caso do esquiva, ele ganhou todos os rounds da luta, só não conseguiu o nocaute, mas o adversário dele era conhecido mesmo por uma boa resistência. Falando em nocaute, vamos pro nosso segundo ponto. Precisa mesmo do nocaute? A gente precisa aprender que nem todo mundo tem uma patada nas mãos. O brasileiro se acostumou com Popó, Maguila, claro, Heidejov, que onde eles batiam não nascia mais cabelo. Acontece que nem todo lutador tem esse punch todo. Qual é o nome do boxe nos últimos anos? Floyd Mayweather Jr. nunca nocauteia ninguém fazem anos. O Manny Pacquiao também. Por que o esquiva, que é técnico, que não é um pegador nato, tem que sempre ganhar por nocaute? Aliás, eu acho que a gente tem que mudar isso na cultura do boxe brasileiro. Durante anos, a gente só deu valor pra quem batia forte, porque era a única mísera chance que um brasileiro tinha de ganhar e fazer sucesso lá fora. Eu acho que hoje a gente tem que ficar feliz de ver caras como o Esquiva, como o Yamaguchi, como o Robson, como o Conceição, podendo ganhar uma luta nos pontos, na técnica. Passar deles no amadorismo é tão bacana, que permitiu que eles desenvolvessem uma técnica onde eles possam achar alternativas pra ganhar uma luta. Outras alternativas, na verdade, né? Porque eu não sei se te falaram, mas o nocaute não é o único jeito de ganhar uma luta de boxe. É muito melhor, na verdade, que o cara tenha mais habilidade técnica do que pegada. Afinal de contas, quanto mais ferramentas você tem na caixa, mais fácil você vai conseguir resolver o problema. Você abre a sua caixa de ferramentas na sua casa e só tem um martelo, você nunca vai conseguir desaparafusar nada, não é não? Terceiro ponto, a bronca do Miguel Dias. Cara, eu dei risada nas broncas que o Miguel Dias deu no Esquiva durante o intervalo de alguns assaltos. Eu destaquei isso como um dos highlights da luta, porque naquele momento estava mais no mesmo, né? O Esquiva batendo, o Barbosa apanhando. Muita gente falou muita besteira em relação a isso. Pessoal, isso é normal. Até porque, pra quem não sabe, o Esquiva e o Miguel têm uma relação quase que de pai e filho. O Miguel busca o Esquiva pros treinos no carro dele. Ele nem ia treinar mais ninguém, ele ia se aposentar. Mas aí, ele gostou tanto do Esquiva, eles se deram tão bem, que o Miguel Dias prometeu pro Esquiva que ele seria o último campeão mundial que ele treinaria. Sim, o último campeão, né? Porque o Miguel Dias já fez 19 campeões mundiais. Bom, pra finalizar, eu queria deixar a opinião aqui com vocês de um cara que eu acho que tá um pouco mais por dentro desse assunto. Um tal de Esquiva Falcão. Conhece? Com vocês? Esquiva Falcão. Fala galera, eu sou Esquiva Falcão, medalhista olímpico e atualmente boxador profissional. Lutei agora na última sexta-feira. Ganhei por pontos unânime. E queria deixar uma coisa bem clara pra vocês aqui sobre a minha luta. Que tem muitas pessoas criticando. Se fosse uma crítica positiva pra ajudar, tá tudo bem. Mas não é essa crítica. É uma crítica que em vez de ajudar o boxe, só atrapalha. Primeiro eu vou começar falando do meu adversário. Fala um adversário duro, experiente. Um adversário sujo, que mete a cabeça, cotovelo. Um adversário que tem que tomar muito cuidado. Que qualquer erro, qualquer coisa se fazer errado, ele pode atrapalhar uma carreira, pode se machucar. Eu, na minha parte, eu lutei bem. Fendi que eu lutei bem. Cansei. No finalzinho ali, dei uma cansada. Tenho que corrigir alguns erros. Já assisti a luta duas vezes. Tenho que corrigir esses erros. Paras laterais, um passo atrás. São erros que tem que ser corrigidos. É por isso que os adversários tem que ser aumentando devagar a cada momento. Pra poder ir corrigindo os erros. Um adversário canhoto, um destro, um que usa mais a mão da frente, um que se movimenta, um que vem trocar golpe, um sujo, um limpo. Então, um adversário de todos os tipos. Até chegar a um momento ideal para o cinturão. E a galera tá falando bastante também da bronca do Miguel Dias no corner, meu treinador. Não foi uma bronca que ele deu. Ele falou aquilo para poder incentivar, para poder eu ir mais duro no próximo round e ir lá ganhar para o nocaute. Porque era um adversário que dava para eu ganhar. Porque teve momentos em alguns rounds, o adversário sentiu o golpe e eu não dava continuidade. O Miguel falou aquilo para poder me incentivar. Ir lá e meter a mão. Então, o Miguel estava bravo comigo para eu poder ir lá ganhar para o nocaute. Até que teve um momento da luta que ele falou que esse adversário é para você ganhar nos 5 rounds. E não deixar levar por ponto. Você lutou bem e tudo. Mas é adversário para você ganhar nos 5 rounds. 5 assaltos. Cada palavra que ele falava era para lá para motivar mais. Ir lá dar no melhor e ganhar para o nocaute. Então, eu quero já bem claro aqui, galera. Estamos no caminho certo. Os adversários estão aumentando. O nível dos adversários estão aumentando. Vamos pegar adversários duros. Porque quando eu chegar no cinturão, eu tenho que estar pronto. O meu corpo tem que estar preparado. A minha equipe tem que estar preparada. Sabendo que eu vou lá, vou dar o meu melhor e vou ganhar para o nocaute ou para o ponto. Mas vou vencer. Não vamos chegar no cinturão, numa luta dura, ir lá e perder. Não. Vamos estar preparados a poder dar o melhor. E lá é vencer. E eu quero agradecer a todos, todos que assistiram minha luta, que me acompanharam, que mandaram mensagem positiva, que torceram por mim. O Brasil inteiro aí recebeu muitas mensagens. Muito obrigado mesmo. Estamos no caminho certo. Não podemos dar um passo maior do que a perna. Porque um passo maior do que a perna, amigo, vai cair. Então, vamos subir degrau por degrau e ir até o cinturão. Estamos no caminho certo. Temos paciência, temos talento, temos preparação. Então, amigo, muita tranquilidade. Que quando chegar o momento, eu vou estar pronto de conseguir o cinturão. Tá? Só quero agradecer a todos. E que me entendam. Foi uma luta que até eu achei, até eu achei que eu podia ganhar para o nocaute. Deixa um pouquinho mais eu ganhar para o nocaute essa luta. Mas, acontece. É bom acontecer isso agora, para quando chegar no cinturão, não acontecer. Beleza? Então, galera, muito obrigado mesmo pelo apoio. Valeu, tamo junto. Bom, gente, é isso aí. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos. Salvação de todos. Um grande abraço a todos.